Música Histórias como essas chegam diariamente no Judiciário Gaúcho, mostrando que apesar das mudanças trazidas pela Lei Maria da Penha, ainda há muito o que avançar. O senhor também comentou que não ia ter medida protetiva que ia afastar vocês. Ah, eu falei isso. Não, ela referiu aqui. Então, essa audiência também é para advertir o senhor que com a medida protetiva, ou seja, na decisão judicial, a gente não brinca. Porque a Lei Maria da Penha hoje, o que ela diz? Descumpriu a medida protetiva. Eu não vou chamar o senhor aqui para perguntar o que o senhor fez. E, imediatamente, eu vou decretar a sua prisão. E aí, o senhor vai lá para o presidente central. No Foro Central de Porto Alegre, as salas de espera para audiências que tratam de medidas protetivas às vítimas ficaram cheias. Atualmente, 66 mil processos que apuram crimes cometidos contra mulheres em ambiente familiar tramitam na Justiça Gaúcha. São 15 mil a mais do que no ano passado. A capital gaúcha segue como a primeira no ranking das ações. São mais de 7 mil. De acordo com a Corredoria Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, as mulheres estão denunciando mais os agressores. Dados do governo federal apontam que, diariamente, 200 queixas chegam através do telefone 180, o diz que denúncia. A central de atendimento registrou um aumento de 130% nos casos envolvendo violência doméstica e familiar no primeiro período deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A lei existe há 10 anos, a violência continua aumentando e nós precisamos descobrir quais são os motivos pelos quais a violência doméstica continua aumentando. Inicialmente, se pensava que era porque as mulheres tiveram mais coragem de denunciar. Já não se tem essa certeza se seria por isso. Então, cada vez mais, a Justiça, o Poder Judiciário, ele precisa trabalhar mais rápido nessas questões da violência doméstica, porque ela, como eu disse, a Justiça não pode tardar. E nesses casos específicos de violência doméstica, ela não pode tardar mesmo, porque as consequências podem ser gravíssimas. Esta senhora passou os 24 anos de casada em condições de extrema humilhação e violência, junto com os três filhos. Foi submetida a situações ultrajantes. Para não brigar, eu fazia tudo, eu deixava, né, eu fazia, eu arcava com as despesas da casa, trabalhava muito, muito e aceitava tudo, tentava fazer ele, comprava até a roupa dele, tudo, sabe, tentava fazer de tudo para que desse certo. Ele foi ficando mais agressivo, começou a sair sozinho e nada aceitava, o estudo das crianças, tudo, eu fazia, eu tinha que acompanhar dia dos pais, eu ia no dia dos pais, então, para eles não ficarem tristes, eu fazia de conta que não era, que era normal, assim, né. O dinheiro ficava todo com ele, então, ele, nos últimos dois anos, ele só me chamava quando ele precisava mesmo que eu fizesse os financiamentos, essas coisas, e depois ele dizia, ah, depois ele dizia, tá, agora pode subir, disse, era sempre assim, o meu nome, ele não me chamava, mas nos últimos anos. A última agressão física foi a mais grave, foi o ponto final no círculo de violência que ela vivia há muitos anos. Dois dias depois disso, ele me agrediu muito, abriu minha cabeça, assim, que ele me atirou na porta, e... Daí, não tinha como, a mulher que viu que estava limpando as janelas do prédio, e viu, aí ela me ajudou, ela botou ali escada abaixo, disse, ah, enquanto eu tô aqui, não encosto mais nela. Se ela não for, eu vou com ela agora na delegacia, se ela não for, eu vou, ela disse, porque agora chega, porque ela já tinha visto várias vezes ali me agredindo, assim. Amparada pela medida protetiva, a entrevistada está sendo atendida no programa Círculos de Paz, no Foro Regional de Novo Muro. Aos poucos, ela tenta se recuperar das marcas deixadas no corpo e na alma. É muito bom saber que tu pode contar a tua vida, e isso vai ficar aqui. As pessoas vão tentar ajudar e sentir que todos passam por dificuldade, e a gente tem como sair disso. É que não, eu pude falar, e eu fui entendida, eu senti isso, então, é isso que foi muito bom. Em todo o estado, 565 processos criminais de feminicídios tramitam na justiça. As medidas protetivas também aumentaram. Hoje são 60 mil, que vão desde a proibição de aproximação da vítima, contato, afastamento do lar, restrição ou suspensão de visita aos filhos. A lei Maria da Penha foi um marco de suma importância, porque tirou essa mulher vítima de violência da invisibilidade. A lei Maria da Penha trouxe uma luz para essa mulher. Antes da lei Maria da Penha, era muito difícil da mulher romper esse ciclo de violência. Fazia a denúncia, por desacreditar no sistema, porque o processo dela ia na delegacia, muitas vezes o atendimento na própria delegacia é inadequado, ela se sentia mais uma vez humilhada, e o processo ia para o juizado especial criminal, onde é possível uma transação. Então, aquilo ela não via efetividade. Então, a lei Maria da Penha, ela possibilitou um reconhecimento desse tipo de violência, e fazendo com que a mulher possa romper, possa denunciar, se sinta respaldada pelo Estado. E no Foro Regional de Porto Alegre, atividades promovidas pela equipe multidisciplinar do primeiro juizado da violência doméstica e familiar da comarca de Porto Alegre, marcaram a Semana da Justiça pela Paz em Casa, com os programas de acolhimento de vítimas. Esta jovem vai passar pela segunda audiência no foro. Ela é mais uma das tantas vítimas de agressão sofrida em casa e pelo próprio marido. Me chamava de tudo quanto era coisa, e aí depois pedia desculpa, chorava, dizia que não ia fazer mais, essas coisas assim. Quando eu vi ele já estava em cima de mim, me enforcando, tipo batendo em mim, me mordeu. Ele mordeu meu seio, mordeu meu braço, mordeu meu filho, também tirou um pedaço do rosto do meu filho, nessa parte aqui assim, que ele tem até uma marca até hoje. E a minha irmã também, ela destroncou o braço, tentando puxar ele de cima de mim. Mesmo com a medida protetiva, o agressor passou a segui-la e não compareceu à primeira audiência. Ele me seguia ainda durante um bom tempo, ainda ele me seguia. Se eu estivesse num lugar e eu soubesse que eu estava, ele me seguia. Eu tinha que pegar táxi, fugir. Eu troquei até de emprego, para ele não ir no meu emprego, porque ele ia na frente do meu emprego também. Ah, na verdade, eu espero que haja justiça, né? Porque não só porque ele machucou, mas ele machucou muito o meu filho, né? Pensa bem, o adolescente fica todo mordido, aí é demais, né? Eu acho que no mínimo eu tinha que ser preso por causa disso. Com o propósito de resgatar o bem-estar das vítimas e ajudá-las na superação da dor, grupos de apoio formados por psicólogos e voluntários atendem as mulheres e os filhos com terapia. As famílias têm acesso a 20 sessões. O acompanhamento foi oferecido às vítimas de violência doméstica, que compareceram ao foro na Semana da Justiça pela Paz em Casa. Para as mulheres o que a gente trabalha é com o fortalecimento, né? Para que a mulher não caia de novo no ciclo de violência, né? Para isso ela precisa ter um reforço da autoestima. A gente busca também nesses encontros trabalhar com elas alguns esclarecimentos do que é esse ciclo de violência, porque às vezes a mulher não percebe que ela está dentro de um ciclo, que ela está presa, né? E a gente trabalha com isso, para que ela possa ter condições de se libertar. Dentro do trabalho com as mulheres também tem as oficinas do Senac, então o objetivo é que elas consigam ter alguma visão de trabalho, de realmente conseguir sair da dependência financeira que muitas delas possuem em relação ao homem. Os trabalhos desenvolvidos nesses atendimentos foram parar nas paredes do quinto andar do foro central. As frases, desenhos e pinturas expressam os sentimentos de quem já passou pelo grupo. Muitas vezes elas já vêm de famílias desestruturadas, já vêm com sentimentos fragmentados, né? De flagelos, de situações, assim, de secura interna, né? Então o objetivo com a arte é estar trazendo, assim, essas cores, estar trazendo essas texturas, estar trazendo esses materiais que possam estar falando da alma delas, possam estar falando do sentimento de uma outra forma, né? Sem tanto ser pela via oral, mas também estar acolhendo, estar trazendo essas histórias, estar contando outras histórias e principalmente, assim, fortalecendo uma rede, fortalecendo vínculos, fortalecendo uma nova família. A arte e terapia, como o próprio nome diz, a gente vai trabalhar terapia através da arte. Mas, de que forma, assim, nós vamos usar a atividade expressiva, através dessa arte expressiva, as mulheres, elas vão colocar para fora os seus sentimentos e as suas emoções. A gente sabe que, às vezes, existe grande dificuldade das mulheres, delas verbalizarem os sentimentos. Então a arte e terapia vai funcionar como isso, como uma chavezinha que vai deixar, vir aflorar todo esse sentimento de uma outra forma, através da colagem, através da pintura, através da argila, do desenho. É um trabalho diferente, né? E como até um dos colegas referiu ali, para a gente ser juiz na violência doméstica, a gente tem que desenvolver um trabalho que é de corpo e alma. E eu acho que muito feliz foi essa colocação. E não só o juiz, né? Porque, para que a gente possa ter efetividade no trabalho, efetividade que a lei Maria da Penha busca, a gente precisa ter uma equipe também toda comprometida. E é o que a gente encontra aqui. E hoje, a gente fazendo essa exposição, né? Que demonstra um pouquinho do que a gente tem feito ao longo desses sete anos, realmente enche a todos de alegria, né? Porque demonstra um pouquinho de cada um. Um pouco daquelas pessoas que deixaram os bancos escolares, que deixaram as suas casas, os seus consultórios particulares, para se doar um pouco nessa luta que é de combate, de enfrentamento da violência contra a mulher. Apesar desses dez anos da lei Maria da Penha, há muito ainda que ser construído, né? É claro que nós já conseguimos trabalhar a questão da desigualdade de gênero lá nas escolas. A gente já está conseguindo trabalhar na educação, que eu acho que, para mim, é o fundamental. A educação transforma, né? E se a gente quer desconstruir essa desigualdade de gênero, né? Toda essa cultura de dominação do masculino sobre o feminino, a gente tem que começar dentro de casa, a gente tem que começar nas escolas. E essa parceria é muito importante. E no momento em que o judiciário também se coloca à frente disso, né? Com essa campanha, na verdade, Paz em Casa, nós estamos contribuindo para isso.